Olá pessoal do primeiro ano, estamos de volta aí com os vídeos explicativos do PET, agora do segundo volume, segundo bimestre, né? E eu desejo aí a todos vocês bons estudos nesse segundo bimestre, né? Deixa eu falar semestre. Então, bons estudos aí nesse segundo bimestre, né? E se você já me acompanha e já conhece o meu trabalho, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Se você é novato, seja bem-vindo, espero que goste do vídeo-aula também. E aí no final eu tenho um recadinho especial para todos vocês. Bom, o tema dessa semana é potência de 10 e conjuntos. Nessa semana você irá conhecer a potência de 10 e contagem de elementos da união de conjuntos. Potência de 10 é importante não só na matemática, mas também em outros conteúdos, tais como física, química, biologia, geografia e etc. Para que possamos escrever e operar números muito grandes ou muito pequenos com facilidade, usamos a potência de 10. A contagem de elementos em uma união de conjuntos resolve vários problemas do nosso cotidiano. Veja os exemplos com atenção e depois faça os exercícios. Bom, breve apresentação. Você já se perguntou se há uma maneira de escrever esse número apresentado aí ou esse outro? Podemos colocar esse número como múltiplos ou submúltiplos de 10. Veja como. Então o nosso primeiro exemplo aí pode ser destrinchado como 7 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e assim sucessivamente. São 21 vezes o 10. E eu sei disso justamente porque eles já colocaram aqui na anotação científica 7 vezes 10 elevado a 21. Isso significa que o 7 foi multiplicado por 10, 21 vezes. Olha lá. Está escrito aqui embaixo também. Isso significa que o 7 é multiplicado por 10, 21 vezes. Já o nosso segundo exemplo pode ser destrinchado como 9 dividido por 10 e assim sucessivamente, até que eles apresentam aqui no final a anotação científica 9 vezes 10 elevado a menos 18. Menos 18 é um sinal negativo justamente porque está sendo uma divisão. Na multiplicação o sinal fica positivo como foi lá no 10 elevado a 21. Então, como observa a diferença entre a multiplicação e a divisão? A diferença está no expoente. Foi o que eu acabei de explicar aí, né? Então observe aqui o outro exemplo. 458 vezes 10 elevado a 10. Note que neste caso mantemos os algarismos diferentes de zero. Na prática, contamos quantos zeros o número possui e colocamos no expoente, certo? Então nós vamos contar a quantidade de zeros e essa quantidade dos zeros é que vai representar esse númerozinho aqui, que é o expoente da potência. Então, no segundo exemplo aqui, nós temos 4.032 vezes 10 elevado a menos 10. Menos 10 porque, olha só, é o número decimal. Olha a vírgula ali. Na prática, contamos quantos algarismos temos depois da vírgula. Menos 10 no expoente da base decimal. Significa que dividimos 4.032 por 10, 10 vezes. Escreva 42 trilhões usando potência de 10. Quando temos um número grande como esse, é aconselhável escrevê-los como potência de 10, pois facilita muito no momento de fazer os cálculos. Então, o 42 trilhões pode ser representado por 42 vezes 10 elevado a 12. Se você já souber quantos zeros tem um número, não há necessidade de escrevê-lo para depois colocar na potência de 10. Basta escrevê-lo na potência de 10. Para comparar grandezas, é comum utilizarmos as potências de base 10. Por exemplo, se preciso comparar duas distâncias muito grandes, suponha que uma distância D meça 54 vezes 10 elevado a 58 metros, e outra distância D2 meça 504 vezes 10 elevado a 15 metros. Notamos imediatamente que a distância D1 é muito maior do que a distância D2, pois o expoente D1 é 58, expoente D2 é 15, logo D2 é menor do que D1. E tem algumas atividades aqui que eu não vou refazer nesse vídeo, porque posteriormente nós teremos um vídeo com a explicação dos exercícios. Próximo subtema, então, é operações com potência de 10. Para multiplicar dois números escritos em potência de 10, multiplicamos os números e somamos os expoentes da base. Então, temos aqui 3 vezes 10 elevado a 5, vezes 8, vezes 10 elevado a 12. Então, nós vamos fazer a multiplicação 3 vezes 8 e 10 elevado a 5 com 10 elevado a 12. Então, observe aqui, 8 vezes 3, 24. E aí, o 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 12, nós vamos conservar o 10 e fazer uma soma dos expoentes. Quando a gente tem dois números positivos, a gente vai somar o 5 mais 12. Então, resultando aí no final, 24 vezes 10 elevado a 17. Vamos observar agora um exemplo com o número negativo. 5 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 15. Então, 5 vezes 5, está aqui, 5 vezes 5. E aí, o 10 mantém, conserva o 10 e lá em cima a gente faz 9 menos 15. Então, resultando aí no final de 25 vezes 10 elevado a menos 6. E aí, temos mais dois exemplos, né? Mas eu imagino que já deu para dar aí uma clareada de como é que faz. Vamos então para o segundo quadro aqui, que é um exemplo de divisão. 12 vezes 10 elevado a 5, dividido por 6, dividido por 6, vezes 10 elevado a 12. Então, a gente vai fazer 12 dividido por 6, conserva o 10 lá e aí subtraga os expoentes, né? 5 menos 12. Observe que aqui, mesmo que era 9 menos 15, observe que tem um mais aqui. Esse mais, né? 9 mais menos 15, o mais era da forma da multiplicação. Aqui, como é divisão, então, vai ser um expoente menos o outro, 5 menos 12. Resultando aí, então, em 2 vezes 10 elevado a menos 7. Outro exemplo, 7 vezes 10 elevado a 7, dividido por 7 vezes 10 elevado a menos 15. Então, 7 dividido por 7 em 1. E aí, o 10, a gente conserva o 10 e faz 7 menos menos 15. Menos com menos vai ficar positivo, então, vai ficar 7 mais 15, que resulta em 10 elevado a 22. Um átomo de ouro mede, aproximadamente, esse número apresentado aí. E uma determinada célula humana tem, aproximadamente, 40 micrômetros. Coloque as duas grandezas em potência de 10 e compare seus tamanhos. Então, no primeiro exemplo aí, vai ficar 166 vezes 10 elevado a menos 12. Já o 40 micrômetros é 10 elevado a menos 6. Só que como é 4, né? Aliás, é, cada micrômetro é 10 elevado a menos 6. Como é 4, então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, a célula humana é muito maior do que o átomo de ouro. E aí, agora, tem algumas atividades para vocês fazerem e ainda tem aqui a parte de união de conjuntos. Então, agora, nós temos aqui a união de conjuntos. É a operação que une os elementos dos conjuntos envolvidos. A união de conjuntos é indicada por U. Se existirem elementos repetidos nos conjuntos envolvidos, esses elementos aparecem a única vez no conjunto união. Então, observe que dados conjuntos A igual A, E, O, U e B, A, E, 35, 40 e 45. Temos que a união será, então, aqui, a representação do U, U, né? Então, a união com B. E aí, tem o conjunto A, E, O, U, 35, 40 e 45. Então, observe que o A e o E, que apareceu tanto no A quanto no conjunto B, no conjunto união vai aparecer apenas uma vez. A ordem das letras dentro do conjunto não importa. Perceba que não repetimos as letras A e E. Observe no diagrama de V em abaixo, que é a outra maneira de representar os conjuntos A e B. Então, a união é o que está aqui dentro do quadrado. Então, tudo que está aí dentro faz parte da nossa união. Observe que aqui a gente já tem um outro conceito, né? O A e E, que estão tanto no A quanto no B, mas isso daí a gente vai ver melhor em outra ocasião. Aos elementos repetidos nos conjuntos, damos o nome de interseção e representamos por um U ao contrário, né? Vamos dizer assim. Portanto, a quantidade de elementos da união dos conjuntos A e B podemos representar de forma sucinta da seguinte forma. Então, o número de elementos pertencentes à união de A e B é igual ao número de A, o número de elementos do conjunto A, mais o número de conjuntos do elemento B, menos a interseção. Onde lemos o número de elementos de A foi o que eu já li. Então, por exemplo, dos 42 alunos de uma sala do primeiro ano do ensino médio, 37 foram aprovados em matemática. 32 foram aprovados em matemática e língua portuguesa e 36 foram aprovados em língua portuguesa. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Então, vamos resolver aqui. Nós temos que 32 foram aprovados nas duas, né? E observe que 37 tinham sido aprovados em matemática. 37 menos 32 resulta em 5. 37 totais, né? Opa, peraí, português não é 37. Quantos foram aprovados apenas em português? 36. Então, 36 menos 32 resultou em 4 aqui do lado de cá. E aí do lado ali está explicando de outra forma, né? Mas eu já dou uma explicada aqui também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novato por aqui, principalmente, espero que você tenha gostado. Já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like para esse vídeo chegar a ainda mais pessoas e ainda mais estudantes. Na descrição do vídeo tem alguns links importantes, como o Super Combos que eu estou oferecendo, para quem deseja estudar um pouco mais comigo. E o link do Instagram, que está bombando aí com desafios e dicas rápidas para vocês. Então, vai lá também e dá uma conferida. Provavelmente vocês no primeiro ano aí. Acredito que todo mundo já deve ter o Instagram, né? Então, me acompanhe por lá também. E agora um forte abraço e até o próximo vídeo.